Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Pablo Dissi, presidente da Volkswagen para a América Latina sobre o Rota 2030. Pablo, nos últimos meses, nesse ano, sobretudo nesse ano, no fim do ano passado e no começo desse ano, ficou uma discussão muito grande na indústria automobilística, não só no caso da Volkswagen, mas todas as outras montadoras dizendo, ah, se o Rota 2030 não for aprovado, a gente não investe mais no Brasil, não tem mais como fazer carro aqui, vamos destinar a produção para outros países. Muita gente olha isso também como um choro da indústria automobilística, que sempre foi agraciada com muitos subsídios pelo governo brasileiro. Você concorda com isso? E eu emendo uma pergunta, o que o Rota 2030 representa para a indústria automobilística? Então, vamos lá. Rota 2030 é fundamental para o Brasil. E o Rota 2030 não é, a indústria não está procurando benefícios para produzir carro se não leva para o México, não tem nada disso. Nós, como Vox, anunciamos R$ 7 bilhões de investimento, independentemente da Rota. Porém, nesse mundo que muda muito rápido, a parte digital de inovação é cada vez mais forte e mais presente nos trabalhos do futuro. Dobrar a chapa e fazer um carro, todo mundo vai fazer, eu acho, aqui no país. O Rota 2030 estimula a pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a inteligência do carro, a que seja desenvolvido aqui no país. Então, o carro vai ser feito aqui no país. E o ponto do Rota 2030 é, aqueles que contratam as pessoas, aqueles que investem, aqueles que desenvolvem tecnologia e inovação, aqueles que fazem carros mais seguros, aqui, eles levam um benefício se é desenvolvido aqui. Se você traz da Alemanha, dos Estados Unidos, você não leva nenhum benefício. Então, todos os países estabelecem qual é a estratégia em termos de indústrias. 4 ou 5 indústrias que são as mais estratégicas. Por exemplo, a China estabeleceu há muito tempo atrás que a indústria automotriz é uma alavanca da economia e eles investiram forte em inovação e tecnologia. Eu não estou falando que a China está correta, estou falando que é um modelo que eles seguem. A Alemanha é outro modelo. Aqui no Brasil, eu sempre falo que o Brasil precisa definir se a indústria automotriz é estratégica ou não. Mas você não acha que o Brasil sempre olhou para a indústria automobilística como uma indústria estratégica? Tanto que sempre agraciou a indústria com benefícios fiscais, com subsídios? Com certeza. Com certeza. Acho que o Brasil sempre teve a visão de que a indústria automotriz é fundamental. O meu ponto é que o mundo está mudando em uma velocidade enorme. E não mais nós vamos vender carros, vamos vender produtos e serviços. E esses produtos e serviços precisam ser desenvolvidos aqui por brasileiros. E não somente pelo orgulho. O orgulho também conta. Mas, por exemplo, nós estamos desenhando... Nós lançamos agora o Virtus e o T1 com uma tecnologia desenvolvida aqui, com a IBM Watson, onde você fala com o seu carro ou você tira uma foto do painel do carro e o carro te responde. Isso foi desenvolvido aqui. Nós começamos com esse programa com 4 mil perguntas e respostas. Hoje temos 15 mil porque tem uma inteligência artificial. Aí chegaram os americanos da Volkswagen e falaram, olha, que bacana, nós queremos levar para os Estados Unidos. Imagina, desenvolvido aqui no Brasil e nós estamos exportando tecnologia. Mas isso é fruto do Rota 2030? Isso é fruto do Inovar Auto. Que era um antigo programa. Que era um antigo programa. Que obrigava as empresas a produzirem no Brasil. Obrigava não. As empresas podiam escolher para produzir. Isso. Não, mas senão você tinha uma cota de... pagavam mais imposto. Não, senão você pode produzir lá fora e traçar. Mas o ponto é estimular a pesquisa e desenvolvimento que seja feita aqui. O que está sendo feito por conta do Rota 2030 aqui no Brasil? Olha, nós estamos... Agora eu te falo da Vox. Nós estamos lançando um concessionário digital. Nesse último trimestre aqui no Brasil. Um piloto com 25 concessionários. Onde os consumidores vão poder ir a alguns concessionários no início. E temos um telão de 60, 65 polegadas. Onde ele te faz algumas perguntas básicas. Você gosta de um carro mais esportivo? Ou um sedã? Ou aventureiro? Se você escolhe, assim na tela, uma vez que você seleciona o seu carro, você vai nos óculos de realidade virtual e entra no carro no mundo virtual. Isso foi desenvolvido aqui no país. E eu nunca vi uma realidade virtual onde você se coloca os óculos e, por exemplo, você está olhando o painel de controle e automaticamente faz o zoom. Você olha para a poltrona do lado e automaticamente faz o zoom. Isso é tecnologia e inovação feita aqui. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir exportar dentro do mundo do Volkswagen essa tecnologia para os outros países. E isso é parte do Inovar Auto e parte do Rota 2030 que te dá esse marco de regras de longo prazo. Você acha que faltava isso? Faltava. Para investir no longo prazo? Olha, nossa empresa acredita no Brasil. No curto, no médio e no longo prazo. Mas, obviamente, que as regras não podem mudar cada dois ou três anos. Então, não estou falando que a regras tem que ser A ou B. Mas tem que ter um marco regulatório de cinco, dez anos que te dá um certo marco regulatório onde você pode investir. E o Brasil tem instituições fortes nesse sentido. O Rota 2030 está muito bem pensado porque, mesmo que seja um programa de 15 anos, ele estabelece metas a cada cinco anos. Então, ele estabelece, olha, você tem segurança, a nossa segurança vehicular é aqui. De aqui a cinco anos tem que aumentar para aqui. Se você chega aqui, de aqui a cinco anos vai estabelecer que seja maior. Então, quem gana com isso? Vai ganhar o consumidor, vai ganhar o Brasil. Não é importante estabelecer metas de aqui para os 15 anos. A cada cinco anos, mas o marco regulatório é por 15 anos. Então, isso é importante para nós. Você disse sobre o futuro da indústria automobilística, até de mobilidade, enfim. O Rota 2030 estipula que carros elétricos pagam menos impostos. Vocês conseguem enxergar aí o carro elétrico ganhando espaço nesse segmento? Olha, o Brasil tem uma tecnologia que nós não podemos abrir mão, que é o Flex. É o etanol. É o etanol, que é o Flex. Então, 90% dos carros do Brasil são na base do Flex. Uma energia limpa, inovação criada aqui no Brasil. Então, eu acho que nós, como indústria, precisamos continuar investindo nessa tecnologia para ir melhorando a cada dia. A parte mais fácil de qualquer montadora, mas no mundo do Volkswagen, nós temos um cardápio de 30 carros híbridos elétricos daqui a um, dois anos. A parte mais fácil é pegar um, dois, cinco carros mundiais e trazer para aqui. Mas depois, onde o carro será abastecido da energia elétrica? Em que concessionários serão arrumados se o carro quebra? Não tem infraestrutura. Meu ponto é, quando nós olhamos o híbrido elétrico, precisamos olhar o ecossistema. E isso aqui fuge um pouco da nossa forma de trabalhar como indústria, porque nós sempre olhamos a indústria automotriz. E agora você tem que olhar empresas de energia, trabalhar com municípios, estados, governo federal, empresas de serviços para consertar esse tipo de tecnologia. E quem vai criar todos esses investimentos? Tem que ser uma ação coordenada. E não é fácil aqui no Brasil e em outros países, é complexo aqui, é complexo em todos os países. E aí envolve, então, uma política de Estado, o governo entrar pesado para incentivar isso. E aí, Carlos, eu volto ao mesmo ponto. O país tem que decidir se isso aqui é estratégico. Se é estratégico, então nós devemos investir. Agora, eu acho que nós não precisamos ir de carro a combustão ou carro elétrico híbrido de um dia para o outro. Nós vamos lançar um carro híbrido no próximo ano aqui no Brasil, como um piloto. Se o mercado acelera, nós podemos fazer outros carros. Mas se o consumidor prefere não investir em carros híbridos elétricos, ficaremos por aí. Eu acho que ter essas opções é o melhor dos dois mundos. Mas nunca descuidar a tecnologia do Flex daqui da Oração. Tá ok. Obrigado, Pablo. E no próximo bloco, falaremos sobre o futuro dos automóveis. E no próximo bloco, falaremos sobre o futuro dos dois mundos.